Meu último amor tinha nome de fruta, tinha cor de caju e tinha um jeito errado, mas era certa. O nome dela era Amanda e eu gostava de olhar nos seus olhos todos os dias como se fosse infinito, mesmo quando acabasse. Mas hoje em dia eu sei que não penso mais nela desse jeito. Apesar de tê-la amado completamente de todas as formas possíveis, mas o amor transforma. E nem sempre permanece sendo amor.